O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e minha live não seria melhor hoje do que falar das dores no câncer. O que você pode comer para que a gente possa reduzir essa dor? Vou dar exemplo de dois importantes alimentos que fazem isso. Fica comigo e fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade também para fazer a sua reflexão, a sua pergunta e quem sabe também você possa dividir live comigo. Deixa eu ajustar aqui meu celular, sempre ao lado, você que me acompanha sabe, da água. Espero que você esteja com a sua garrafinha de água aí e ela vai ser muito importante para esse momento nosso de vida, de renovação, principalmente, estou em jejum, acredito que muitas pessoas também estejam, é a melhor bebida detox que nós sabemos, que nós conhecemos no mundo. Então, vamos lá. Olha que bacana. É muito comum os pacientes chegarem para mim falando que estão sentindo dor. O câncer, em algumas regiões do corpo, ele crescendo, ele presente, ele provoca essa sensação de dor. O que a gente pode fazer para reduzir essa dor? Esse é o ponto especial dessa live hoje. Dores, dificuldades de segurar objetos, a neuropatia periférica, que indiretamente o próprio câncer e a própria quimioterapia também, traz essa sensação, é possível que a gente consiga controlar e nenhum ser humano gosta de sentir dor, quer sentir dor. A dor é um processo inflamatório. Dor, calor, rubor, vermelhidão é um processo inflamatório. Isso faz parte do nosso corpo, mas é possível que a gente reduza essa situação. Isso é muito importante. A minha filhinha, ela está aqui do lado, né? Deixa eu tentar. Estou fazendo live com vocês e com a pequenininha aqui. Deixa eu abrir a porta para ela. Vem, amor. Quer falar oi para as pessoas aqui do celular? Não, ela não quer. Então, olha que bacana. A Doces Mimo, parabéns pela disciplina de estar sempre aqui. Eu que agradeço a sua presença. Entra, meu amor. Quer aparecer aqui na câmera? Não, ela não quer. Ela está com vergonha. E fique à vontade aqui para compartilhar com outra pessoa que não tem acesso a esse conteúdo. Talvez exista alguém fazendo quimioterapia agora e que não sabe nada sobre como reduzir a dor do câncer. E você pode ajudar essa pessoa. Você pode fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, eu vou mostrar os dois elementos especiais para essa questão da dor, que tem um resultado incrível no tratamento. Vou falar para vocês. Mas antes eu preciso falar de quem você acha que ajuda na dor e não ajuda. Eu posso até abrir esse espaço agora para vocês. Quem você acha que ajuda no combate à dor no câncer? Coloca aqui nos comentários. Quem você já ouviu falar que se você consumir, isso vai reduzir a dor do câncer? Você conhece algum? Se você conhece, escreve o nome desse alimento que você ouviu falar que combate a dor no câncer, que ajuda você nesse processo do câncer. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Muita gente vive naquele mundinho da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem uma ação muito importante para matar o câncer. A gente já conhece os medicamentos que fazem isso. Mas tem o lado ruim da indústria farmacêutica que vem de ilusão. A gente tem o lado da ação, que é a capicitabina, a gencitabina e vários outros quimioterápicos extremamente potentes para destruir o câncer. Existe o lado da ilusão da indústria farmacêutica que te vende promessas, te vende ilusões e essas situações não resolvem a sua vida. Uma delas que eu vou trazer para vocês é o mundo das cápsulas. Vamos trazer um lado muito importante. Existem muitos pacientes com câncer tomando cápsulas sem prescrição do médico ou nutricionista. É com esse paciente que eu quero falar. Não quero falar com aquele paciente que recebeu a orientação do seu médico e nutricionista, porque eu entendo que ele fez a melhor orientação para essa pessoa. Mas aí eu vou entender que esse médico e esse nutricionista encontrou essa pessoa um a um. Ele não encontrou ele vendo um vídeo da internet. É essa pessoa que eu quero mostrar o risco da cápsula de ômega 3. E a Laís colocou aqui. Aqui na minha região existe uma cultura dos chás e ervas encontrados no mato. Eu sempre falo que isso pode inclusive piorar o quadro. Sim, com certeza. Oi, Gi. Tudo bem, querida? Sejam bem-vindos aqui. Olha que interessante. Primeiro passo. O meu olhar é para a pessoa que não tem contato com o nutricionista e com o médico e está fazendo suplementação de vitaminas e ômega 3. Ômega 3 pode atrapalhar a coagulação do sangue. Olha que interessante. Pessoas têm tomado muito ômega 3, muitas cápsulas de ômega 3. E a gente tem que lembrar que o câncer muitas vezes sofreu metástase sem você saber. Então ele está com a metástase no fígado e a pessoa nem sabe porque ela não fez nenhum exame específico. E essa hemorragia interna pode surgir, pode aparecer. Para que eu vou arriscar oferecendo altas doses de cápsulas de ômega 3 para esse paciente? Por outro lado, eu tenho também a relação dos artigos científicos mostrando que peixes são melhores do que ômega 3. Isso é importante ser destacado. Eu sou nutricionista e trabalho com alimento. Eu não sou suplementista. Por outro lado também, eu não sou inimigo da indústria farmacêutica. Eu sou desconfiado. É diferente. A indústria farmacêutica é importante. Ela produz vários suplementos interessantes em algumas situações clínicas. Mas se tornou carne de vaca. Um consumo geral. A pessoa está com câncer, vai na farmácia e compra ômega 3. Se você faz isso, para agora. Porque essa cápsula pode interferir em hemorragia interna no seu corpo. E ela não tem o poder dos alimentos que são produzidos pela mãe natureza. Não tem como comparar um alimento com uma cápsula. Não tem como. E na própria embalagem das cápsulas aparece ali o peixinho. Aparece aquela relação da natureza, aquele marketing intenso para que você consuma esse. Cada dia a mais existem estudos demonstrando o poder do alimento em relação à cápsula. Se eu for comparar, por exemplo, os peixes, além de ter um ômega 3 de excelente qualidade. O peixe, lembra disso. Eu vou falar dois especiais que são ricos nisso. Além de ter excelente qualidade de ômega 3. Eu tenho, além do ômega 3. Eu tenho ferro, que combate a anemia da pessoa que está com câncer. Eu tenho zinco, que ajuda no bom funcionamento da imunidade e da insulina. Eu tenho proteína, que vai ser fundamental para que você possa manter a massa muscular. Ou até mesmo ganhar massa muscular. E eu tenho um produto que é de, na minha opinião, saboroso e de fácil digestão. Então, uma pessoa que muitas vezes tem muito enjoo, tem muito vômito. E ela tem dificuldade, fica com muito tempo o alimento no estômago. Se ele opta pelo peixe, esse alimento vai ser de mais fácil digestão. E isso vai ajudar no tratamento como um todo. Então, é comum a gente encontrar pacientes com câncer falando Ah, eu estou comendo mais fruta, verdura e legume. Gostaria eu que ele falasse, estou comendo mais peixe, mais fruta, verdura e legume. Ou até diferente, estou tomando mais água, estou comendo mais peixe. Aí ele está no nível ótimo, né? Estou comendo fruta, verdura e legume. Poxa, que salto de qualidade a gente teria na saúde dos pacientes com câncer. Um salto gigante. Então, as pessoas não fazem o básico, por isso o câncer se torna complexo cada dia a mais. E aí você talvez esteja pensando Poxa, Alexander, mas eu ouvi falar mal do salmão. Então, vamos pensar assim, por que as pessoas falam mal do salmão de cativeiro? Eu vou trazer alguns mitos que existem sobre o salmão de cativeiro. Que o nosso é produzido no Chile, na região do Chile, ali no mar, no Oceano Pacífico. Não é mar, no Oceano Pacífico. E nós temos um peixe de excelente qualidade. Eu provo para você que ele é de excelente qualidade, com dados científicos. Mas primeiro, vamos olhar os mitos que tem por trás do salmão. Ah, o salmão tem uma gordura muito ruim. O salmão não tem ômega 3. E o salmão coloca um antibiótico, coloca um corante, coloca um isso, isso e aquilo. Vamos começar a pegar cada um desses mitos e quebrar eles para que você entenda que o salmão é um dos peixes que pode te ajudar nessa dor em relação ao câncer. Isso é muito importante ser destacado. O salmão é um alimento extremamente nutritivo, vai ter ômega 3 de alta qualidade, vai ter o ferro, vai ter o zinco, vai ter a proteína, vai ser de fácil digestão. E o mundo começou a criticar o salmão. Eu não posso ser ingênuo, eu não posso. As pessoas que estão buscando informações, elas têm todo o direito de ter dúvida. Mas eu não posso ser ingênuo. E o que eu mais vejo é, nós temos uma indústria que produz muitas cápsulas de ômega 3 no mundo, há décadas, que tem faturado bilhões com cápsulas, sem ter o mesmo resultado para a saúde das pessoas, faturado bilhões. E a gente tem que lembrar que em 2008, uma grande empresa da indústria farmacêutica de cápsulas aumentou o faturamento, aumentou o valor da empresa de um bilhão de dólares para cinco bilhões. Porque ela começou a usar esse ômega 3 também para pessoas que usavam remédio para controle do colesterol. Então ela pulou de um para cinco. O interesse de criticar o salmão só tem um. Se eu vendo mais salmão, eu vendo menos cápsula. Se eu vendo mais cápsula, eu vendo menos salmão. Então é um competindo com o outro. A indústria tem um poder de entrar na mídia muito forte, tem poder de comprar falsos pesquisadores. As pessoas se dizem pesquisadores, mas não são. Elas são garotos propaganda da indústria farmacêutica. E você acaba deixando de lado de consumir um alimento extremamente positivo e interessante para o tratamento oncológico, inclusive reduzindo dor. Porque o ácido eicopentazainóico, que é o nome ativo da molécula de ômega 3 do peixe, ele é anti-inflamatório. A principal substância anti-inflamatória. A gente só vê esse mundinho vegano falando de açafrão, falando que tem que comer açafrão, mas quem realmente faz papel anti-inflamatório no câncer se chama ácido eicopentazainóico. Grava essa informação. Então quem come salmão tem um ácido eicopentazainóico de excelente qualidade. Alexandre, mas eu ouvi falar que não tem ômega 3. Então vamos pegar um dado científico. Nós temos uma das tabelas de composição de alimentos, que são uma das melhores do mundo, que é a tabela TACO, tabela brasileira de composição de alimento, no qual essa tabela tem o poder, ela tem a qualidade de mostrar um salmão de cativeiro, perdão, um salmão, é esse mesmo salmão de cativeiro, não é o selvagem, e mostrou que nesse salmão de cativeiro tinha uma quantidade altíssima. Quando a gente fala de salmão grelhado, nós passamos de um grama de EPA, coisas em que muitas vezes na cápsula você tem que tomar muitas cápsulas, e ainda mais não vai ter todos os outros benefícios que existem no peixe, como eu já apontuei para você, proteína de excelente qualidade, ferro de excelente qualidade, zinco de excelente qualidade. Então você só tem benefícios no consumo do salmão. Ah, mas ele tem antibiótico, tem isso e aquilo. As pesquisas no Brasil, do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem mostrado o contrário, que nós não temos essas drogas veterinárias e contaminantes nos peixes, e que a gente pode e deve consumir, principalmente o paciente com câncer. Então quebra esse mito de que o salmão é um alimento ruim para a sua saúde. Isso é uma bobagem, isso não tem tamanho. E o que é mais comum é o quê? A pessoa vai na farmácia e compra cápsula porque acha que esse é o caminho. Então isso é importante ser frisado. Salmão é um excelente alimento e deve ser consumido para quem gosta. Claro, não vou obrigar ninguém a gostar de salmão. E olha que interessante. A Gislaine colocou, Mudei minha alimentação para melhor e aprendi a comer melhor. Que bom, durmo melhor também. Quem come melhor, dorme melhor. Isso aí é uma relação direta, né? Quem se alimenta mal, dorme mal. Quem come bem, tende a ter melhores sonos, melhores noites de sono. Então isso é muito importante. Outro ponto extremamente interessante é a questão do nosso amigo Sardinha. Muitas pessoas têm medo da Sardinha. Estou com uma latinha aqui para mostrar para vocês que não precisa ter medo de enlatado. E eu vou te mostrar o motivo. A Sardinha é um alimento também rico em ômega 3. É rico no ácido eicopentazenoico, que é o EPA, que é uma molécula anti-inflamatória. Nós temos o ferro, nós temos o zinco, nós temos a proteína de fácil digestão. E a gente tem que lembrar que em uma latinha apenas, a latinha tem 75 gramas com o peso dela drenado, ou seja, sem óleo, 800 miligramas de EPA, que é uma quantidade altíssima, uma quantidade muito boa de ômega 3 e de algo que eu sei que tem ali dentro. Diferente da cápsula que você compra e você tem que confiar na indústria que tem ômega 3. Você nem sabe se realmente tem essa substância. E esse alimento que está aqui, ele também tem DHA, que é outra substância importante, o ácido docosainóico, que é uma substância importante para o bom funcionamento do cérebro. Então, nós temos moléculas, substâncias extremamente positivas na famosa sardinha de latinha. Talvez você esteja pensando, poxa, Alexandre, mas a sardinha de latinha, ela é inatada, então é ruim. Pelo contrário, se eu estiver falando da sardinha em óleo ou em água, eu não tenho problema, porque é só jogar fora esse óleo e você consome ela, mesmo esse óleo sendo transgênico. Joga fora o óleo, joga fora a água e consome o conteúdo que já está cozido e pronto para o consumo. Se nós falamos, por exemplo, do consumo de enlatado de sardinha com molho de tomate ou sardinha com aroma de limão, porque não é com limão, aí sim é ruim, porque tem bastante aditivo dentro. Diferente dessa que eu mostrei para vocês, que não tem esses aditivos e você tira o óleo ou a água e ele já está pronto para que você possa consumir. Tá bom? Então, anotou essas informações, esses dois alimentos especiais para você que está enfrentando câncer e podem ajudar a reduzir a inflamação, reduzir o momento da dor que você sente no câncer, que não é nada agradável, não é nada interessante. Ah, mas o peixe é rimoso, né? O pessoal inventa esses nomes. Não, o peixe não é rimoso. O peixe rimoso significa que faz mal à saúde. O peixe é algo que faz muito bem à saúde, graças ao hábito de consumir peixe, que nós tivemos a capacidade de inventar o celular, de fazer óculos, de produzir roupas e assim por diante. Senão, a gente seria animais da floresta ainda. Então, o cérebro nosso aumentou por conta do consumo de peixes. Não estou falando que o seu cérebro vai aumentar agora. A gente já está desenvolvido e apto para fazer várias coisas e habilidades que outros animais não têm. Mas o peixe é só para mostrar o quanto ele foi importante para a história da nossa humanidade e para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Então, a ideia geral que eu queria trazer para vocês hoje era essa, né? As pessoas muitas vezes me perguntam sobre dores durante o tratamento do câncer, ficam com dúvida do que podem fazer, do que não podem fazer. E eu deixei, vou deixar aqui, pelo menos, meu desejo, deixar gravado para que você possa ver quais alimentos vão propiciar você durante esse período extremamente delicado, extremamente intenso que é o câncer. Eu ia falar difícil, mas não gosto dessa palavra. Período extremamente intenso que é o câncer. Tá bom? Quero agradecer aqui a presença de vocês e a gente continua em contato nas redes sociais.